E está no ar o top 5 do momento a besteira Em quinto lugar, preste atenção na desse moleque E está no ar o top 5 do momento Em quarto lugar, o garoto discordância Ele discorda de tudo o que afirmamos No Did you have a good Christmas? No Do you love your mommy? No Do you love your daddy? No, no, no Do you love your Uncle Jalen? No Do you love your grandparents? No, no, no Do you want a million dollars? No, no Do you love your duffy? No, no Do you want to go night night? No, no Do you love a bath time? No, no Is there anything you like? No A besteira Em terceiro lugar, você já riu de alguém rasgando uma folha? Ah Em segundo lugar, não repita isso com nenhuma criança Pois a mesma pode ficar traumatizada A besteira Em primeiríssimo lugar, olha desse babaca Ain't nothing but a thing Spring break, baby Yo, take a suspender It's got a red cooler It's incredible Zoom in, man Look at the girl in the pink, yo Look at that Hey, baby This is incredible I'm getting all this That's what I'm talking about Get it, get it, dog Hey, what's up, lady? Nem tudo o que parece é A besteira